Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja muito bem-vindo à Escola da Vaneira. Se você já acompanha o meu canal, sabe que toda quarta-feira é noite de Escola da Vaneira. Nessa temporada estamos falando dos gaiteiros, dos acordeonistas aqui do sul do Brasil. E o entrevistado dessa semana é o Quinho Nons, irmão do Marcelo Nons. Um grande gaiteiro, grande acordeonista, grande tecladista, o cara toca de tudo, meu. E também um dos fundadores do grupo Che Barbaridade. Foi muito legal fazer esse bate-papo com ele. Aliás, foi tão legal, tão legal, que a gente acabou se passando um pouquinho no horário e a entrevista dele tem quase duas horas de duração. Nós aqui da Escola da Vaneira optamos por dividir essa entrevista em duas partes. Então hoje estaremos postando a primeira parte da entrevista do Quinho e amanhã, na quinta-feira, estaremos postando a segunda parte da entrevista. Para você não perder nenhuma novidade da Escola da Vaneira, te inscreve no canal e ativa o sininho ali do lado, que é as notificações. E claro, se você gosta desse conteúdo, se você gosta aqui do canal, do meu canal e da Escola da Vaneira, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha, isso é muito importante. Vamos compartilhar esse conteúdo que realmente tem muito valor para quem está iniciando, para quem gosta de música, para quem já está na estrada e quer conhecer um pouco mais dos seus colegas de instrumento, seus colegas de estrada. E falando sobre a Escola da Vaneira, nós estamos com o nosso site no ar. Está quase pronto, tem alguns detalhes lá para finalizar, mas você já pode conhecer o site da Escola da Vaneira e saber um pouco mais sobre os cursos, saber um pouco mais sobre a Escola da Vaneira. Então, acessa aí, www.escoladavaneira.com.br. Acessa lá e confira as novidades. Fique agora com a entrevista do meu grande amigo Quinho Nonça, a primeira parte. A segunda parte estará no link aqui embaixo e amanhã você poderá assistir ela. Um grande abraço e até mais! Olá, eu sou Diego Pessoa, seja muito bem-vindo à Escola da Vaneira. Hoje eu estou aqui em Porto Alegre conversando com esse grande, aliás, grande de tamanho, porque o cara é alto pra caramba, esse grande gaiteiro aqui, Marcos... Como é que é o sobrenome do meio? Marcos Eurico... Eurico... Kichalovski... Esse eu ainda não consegui falar. Noms. Noms, né? Ou conhecido como Quinho, um dos gaiteiros mais conhecidos aqui do sul do Brasil, um dos fundadores do grupo Che Barbaridade, que esse ano faz 32 anos de carreira, de estrada, né? Ele, o seu irmão e o seu amigo Paulinho foram os fundadores desse grupo, que tem muita história. Ele atuou com o Che Barbaridade a vida toda, a vida toda musical dele, digamos assim. Teve uma breve passagem pelo grupo Ecodominuando, antes de ser Ecodominuando e Bonitinho. E agora ele me contou, eu não sabia, me contou várias histórias aqui, que atuou, né? Tocou com muita gente, grandes músicos do sul do Brasil, grandes cantores. Realmente eu tô impressionado com a história dele. Quinho, muito obrigado por estar aqui fazendo parte da Escola da Havaneira, contando um pouquinho da tua história, pra quem assiste, quem te conhece, quantos gaiteiros foram influenciados por esse aqui, que não é apenas um gaiteiro. O cara toca gaita, toca violão, toca teclado, canta. Ele disse que não gosta muito de cantar, me contou aqui. Mas canta, e canta bem, que eu ouvi ele cantando já. Mas vamos ao início. Eu quero que tu conte pra quem tá assistindo aqui um pouquinho da tua história, da família Noms, que marcou a música gaúcha, baileira, fangueira do sul do Brasil. Tem aqui a marca do sobrenome de vocês. Tu e teu irmão, com essa história tão bonita com o Che, e outras histórias que ele vai contar pra nós também. Bom, a Escola da Havaneira tá pronta pra te ouvir. Diego, é um prazer, mas mais do que um prazer, é um sentimento muito ligado à emoção de gratidão. Porque quando a gente entra na música, a gente entra porque gosta, né? A gente não espera reconhecimento, a gente não espera nenhum tipo de ação, de atitude, como essa que tu estás tendo comigo e com tantos outros colegas, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho, poder falar um pouco da nossa história, que realmente tem coisa pra contar. Se é boa, se é ruim, se vai ser interessante, não sei. Mas a gente viveu e tem vivido muita música até hoje, né? A música na minha vida começou lá com 6, 7 anos. A gente morava no bairro Bonfim, em Porto Alegre, um bairro israelita. Estudávamos num colégio israelita, eu, a minha irmã, a Maria Cristina, e meu irmão Marcelo. E tivemos uma influência muito urbana, né? Porque lá na frente da redenção, ali, do ladinho do centro, década de 70, início de 80. E aí eu, com 6 ou 7 anos, Estou na sala, rodeado de caixa de LP, o pai era vendedor e divulgador de grandes gravadoras, né? As gravadoras mandavam via rodoviária os discos pra cá, o pai recebia e distribuía nas lojas, e o que não distribuía ele guardava pra quando o artista vinha a Porto Alegre fazer uma divulgação nas rádios, o pai acompanhava o artista e levava o LP junto. Que legal! E sobrava muita coisa, claro. E num desses LPs que sobrou, sobrou um do Teixeirinha. Olha só! Eu olho, e o nome do disco era Meu Pobre Coração de Luto. Eu abri aquele LP, olhei aquele gaúcho com o violão na mão, achei interessante aquilo, bombaixa. Peguei, o pai e a mãe, eles nos deram muita liberdade em casa, né? Com responsabilidade. E eu mexia na nossa vitrolinha cor de laranja de plástico da Philips. Que legal! Eu peguei aquele LP, coloquei, coloquei a primeira música, assim. Eu me lembro que me passou uma coisa triste, porque é uma melodia em menor, o Coração de Luto, era a música do lado A. E fui indo, fui indo até... Fui pra última música, aí entrou uma vaneirinha, assim, daqui a pouco aplausos e risadas, aí entra o Teixeirinha fazendo um verso, e era meio que um desafio de martelo, se chamava desafio do arremate, onde o outro tinha que arrematar o verso do outro. Quase que uma trova de martelo. E eu vi aquela rima, e aquela rima terminava sempre debochando do outro, com aquela coisa engraçada. Criança e humor tem tudo a ver, né? Sim, sim. A pureza, né? E na época era um tipo de humor, as letras de música gaúcha, elas abordavam, não tinha aquela coisa de duplo sentido, de erotização, a coisa era muito suave, muito inocente. É, e aquilo me chamou muito a atenção. E eu quis escutar o resto do disco por causa daquela música, eu achei engraçado, e comecei a ir atrás, sem pensar, eu tava querendo, na verdade, ouvir mais Trova, porque eu me apaixonei pela Trova. E comecei a querer escutar mais Teixeirinha, Mery Teresinha, e aí, pai, quando vier outro disco desse, me traz, aí o pai trazia. Quando eu vi, Diego, eu tava já, eu já tinha decorado as letras, eu cantarolava as músicas do Teixeirinha, depois, em seguida, a Mery lançou um disco, o Fafum, e aí começou antes do cinema, aí nós tínhamos uma senhora que é viva até hoje, a Dona Helena, muito querida, ela cuidava da gente quando a mãe precisava trabalhar, e a Helena ficava encarregada de nos levar no cinema. Então, saía disco do filme do Teixeirinha, Dona Helena ia lá, pegava pela mão, vamos lá ver, naquilo é da Justiça, quadrilha do Pernadura, enfim, essa foi a minha primeira influência na música gaúcha. Mas jamais pensava em instrumento algum, jamais em imaginar que eu fosse ser algum tipo de artista ligado à música gaúcha, mas gostava, criança, né? A gente só quer saber jogar bola, namorar, brincar. Aí, eu lembro de um pensamento que eu alimentava, que eu tinha medo de chegar aos nove anos com medo que a minha mãe morresse queimada no fogo. E eu falo isso de forma respeitosa. Eu realmente sentia esse medo de tanto que eu gostava do Teixeirinha, sabe? Não, eu não... Não tinha um dia que eu não escutava. E o meu irmão, agora vou dar uma torradinha no meu irmão, ele merece, porque hoje ele é um ícone da música gaúcha, mas lá atrás ele me judiou. Ele diz assim, Ah, tu quer com essas músicas de grosso aí, guri? O Marcelo botava som em festa, tinha uma empresa Closon, rock and roll, e pá, música. E eu em casa escutando Teixeirinha. E o tempo foi passando, aí um dia a mãe me apareceu com uma proposta de presente de Natal, só queria um violão ou um carrinho. Ele diz, Ah, quero violão. Não sabia nem porquê, mas eu quero violão. E aí eu acho que a mãe se arrependeu, não sei, eu sei que ela começou a fazer a minha cabeça pra querer o carrinho. Mas ela já tinha falado com o pai, e o pai já tinha comprado o violão sem ela saber. E aí veio aquele Natal, acho que eu tinha um, dez ou onze anos, e a mãe me convenceu de ganhar o carrinho, tava feliz da vida, chegou de noite, e o pai chegou com o violão. E sempre depois do Natal nós íamos pra Rondinha, a gente foi pra praia e eu agarrado no violão, ah, vou tocar o violão. Tinha um, e lá em Rondinha tinha uma família de pescadores, o Osmar, o Raul, e ele, e o Osmar tocava a gare e tocava o violão. E eu não, né, eu cheguei com o violão lá, não sabia tocar nada, nunca me esqueço, tonante de corda de aço ainda. Ai, que sobe. E aí ele pegou o violão, a gente foi mostrar pra ele, pegou, tocou, e eu nunca esqueço, cara, ele fez um fá maior. Hoje eu sei que é um fá maior, porque eu me lembro da peça, eu me lembro de desenho até hoje. E aí me deu o violão, ah, toca aí agora, faz isso aqui que eu fiz. E aí eu fui, e eu apertava, eu não tinha força nos dedinhos, e não saía som. Cara, aquilo foi uma frustração, uma frustração, que eu não quis mais saber do violão. Daquele dia em diante, peguei o violão, eu lembro que eu larguei num canto assim, perto da parte da casa, lá em Rondinha, e aquele violão pegou um sol, no outro dia a gente foi ver as cordas, isso aqui tudo, isso aqui tudo tinha estourado, ainda bem que eu não tava do lado. E aí, eu fiquei taxado com, ah, não dá violão pra segurir mais, não, não, não quer saber de música. Mas o tempo inteiro, ouvindo Teixeirinha. Sempre, cara. Não tive acesso ao Gil do De Freitas nessa época. Tive acesso ao Sidney Lima, porque o pai ajudou ele a gravar o primeiro LP do Sidney Lima. Olha aí, que legal, cara. Inclusive, foi o nome do pai ali embaixo, na contracapa do LP. E eu sei que o tempo foi passando, eu sem contato com instrumento nenhum. dali uns dois anos depois, tô no colégio, e uma colega minha tocava no CLJ, e eu vi ela cantando e tocando. E ele, pá, ela canta e toca junto, é isso que eu quero. Eu disse pra mãe, pá, eu queria muito violão. Pá, mas tu já teve violão, não sei o que lá, não sei o que lá. Não deu, não deu alguns meses, aparece o pai com uma gaita, cara. Pra quê? Tá aí, tu queria violão, vai aprender gaita. E eu, muito rabugento, não, a gaita eu não quero, a gaita não, ainda não me adianta. Não quero. Olha só. Acabou a minha irmã, que era bailarina, gostava de dança, teatro, a minha irmã disse, não, eu aprendo a tocar gaita, eu quero. E a mãe tinha uma tia, chamada a tia Sally, e a tia Sally começou a dar aula, com partitura, caderninho, tudo direitinho pra minha irmã. primeira valsinha, a minha irmã tocava lendo, pararará, 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 tum, tum, e eu olhando. Daqui a pouco ela melhorou um pouquinho, começou a tocar o João, puxar a carreta. tananananananananana, e eu olhando. E aqui eu comecei a pensar, mas é legal. quando eu vi ela tocando, eu disse, pô, não é tão difícil. Aí ela saía, só que nós tínhamos um trato, que eu não podia mexer na gaita, já que é a minha irmã que ia estudar, então que eu não tocasse. Quando a Kiki saía de casa, Kiki é a minha irmã, quando a Kiki saía de casa, eu ia lá, os estojos, as chavezinhas eram fáceis de abrir, e ali abria escondido, e ficava, sabe, quando pega o piano, primeira vez na vida, pra tirar o parabéns a você, de ouvido, eu ficava ali, só nas branquinhas. E tentava lembrar da valsinha que ela tocando. Um belo dia, eu tô lá, brincando, e ela chega. Só que eu tô brincando, fazendo a valsa, que ela demorou ali, dois, três meses pra aprender. Sim, sim. E eu tava tocando quase, toda a melodiazinha, na primeira parte, ali de ouvido. E ela se sensibilizou, achei que ela ia me xingar, ela disse, ó, aqui ó, essa mão não pode ficar parada, essa mão tem que fazer aqui, ó. pum, pam, pam, pum, pá, a valsa. E é que me deu a primeira noção de valsinha, como era a valsinha. Tá ali, eu não sei por que, a minha irmã se desmotivou, e deixou a gaita comigo. Daí eu comecei de ouvida, eu dormia com a gaita, cara. Ah, eu acordava, antes de ir pra aula, pegava a gaita, voltava da aula, antes do almoço, pegava a gaita, mas não tinha professor, não tinha técnica, eu não tinha acesso a nada, naquele momento. então, essa tia nossa, em seguida, ela adoeceu, e aí não, ela parou de dar aula pra Kiki também. Então, eu fiquei tirando de ouvido tudo, né? Frase, aí descobri, descobri a escala na baixaria, de ouvido, com o posicionamento de dedo errado, usando só esses dois dedos. Hoje eu vejo a galera, pô, usando todos os dedos, eu digo, que inveja, se eu conseguisse usar todos, eu tocava, às vezes, mais rápido que eu toco. Mas em função disso, né? Eu ia te perguntar a formação musical. Então, cara, isso sim, não teve nenhuma, tudo de ouvido, tudo de ouvido, e sempre estabelecendo relações, né? Os acordes, sonoridade, eu percebia quando uma coisa destoava, eu percebia a desafinação, eu percebia maior e menor, sem saber que maior era maior, e melhor era menor. E assim foi, e aí se foi indo, aí entrou a música nativista, em Porto Alegre. Eu já estava com 14, eu acho, 14 para 15 anos. E o Marcelo tocando paralelamente, também aprendendo? Então, quando eu estava terminando o primeiro grau, eu e o Marcelo, a gente tem cinco anos de diferença. O Marcelo estava, quando eu estava quase terminando o primeiro grau, o Marcelo já estava no segundo grau, e vale ressaltar um detalhe da história dele, porque, né, desencadeou, reflete na minha história também, ele no segundo grau, estudando o Julinho, o Julio de Castilhos, em determinado ano, ele teve que optar, ou ele escolhia desenho, ou pirogravura, aquele desenho queimando a madeira, ou violão. Como eu já arranhava a gaita, e tinha que lanche, ter ganho violão, coisa e tal, o Marcelo escolheu o violão. Foi daí que veio esse lance dele, do primeiro contato dele com a música, função de segundo grau, meio que obrigado, ele tinha uma professora que até hoje, ele fala com saudade, fala com carinho dela, que foi quem iniciou ele. E o legal é que ele já começou estudando bossa nova, popzinho, e eu ainda não fazia a mínima ideia, eu estava só ali, primeira, segunda, terceira, que nem diz o pessoal no interior. Aí apareceu o violão, quase que junto com a gaita. E aí eu fui estudar com uma menina, a Marcinha. A Marcinha me ensinou a numeração das cordas, e eu fui aprendendo solinho pelos números. Até o grande dia que eu cheguei no Unifranc, na escola, que eu estudava o primeiro grau, e estava lá a minha amiga aquela do CLJ, que cantava e tocava. E eu sentei com ela em soleio. E nenhum colega meu deu bola para mim. Nem ela, nem ela deu bola para mim. A Ivana, a Ivana Duarte Araújo, ela vai ver esse vídeo, ela vai lembrar disso. Daqui a pouco meus colegas disseram assim, ô cara, dá o violão para a Ivana, que ela também toca na igreja, ela toca bem, ela toca bem, tipo assim, tu não toca. Eu, tá bom, não, tem nível 11. Pá, e ela fez um ré maior aqui, um dedilhado, e saiu cantando a música do Padre Zezinho, a Utopia. Nunca me estudei, as coisas que falei, a gente lembra esse tipo de detalhe. Quando eu vi ela tocando, eu digo, professora Márcia, desgranida. É isso que eu queria aprender, caramba. E aí no outro dia não deu outra, né? Professora, eu vi minha colega fazendo uma coisa que tu não estava me ensinando. Ah, ela botava os dedos tudo junto assim, e dedilhava. Ah, tu quer aprender acompanhamento, acordes. Sim, sim. Eu digo, é isso aí. Aí ela me ensinou o lá maior, o mi maior, e o ré maior. Pronto. Eu simplesmente toquei o repertório, toda a senha dos Beatles, do Nelson Gonçalves, do Sidney Lima, do Teixeirinha, tudo em três notas. Tocava tudo em três notas. Aí agora. E aquele ouvido apurado, coisa que nada, cabia. E eu me realizava, e o dia inteiro, em cima daquele violão. Aí ela me ensinou, Ânios, da Mercedes Sosa, e do Raimundo Fagner. Aquilo ali me abriu uma porta desgranida, uma porta muito legal, essa música. Porque nós jogávamos, nunca esquecendo, 14, 13, 14 anos, piazão. Sim, sim. Aí nós já estava com 10, a gente já foi morar na Protássio. Na rua do lado da São Vicente, tinha uma igreja metodista, onde a gente ia na quadra da igreja, jogar bola. E o grupo de jovens, todo domingo de tarde, se reuniam, e eles tinham um grupo de música chamado Canto Aberto. Canto Aberto. E iam para o pátio lá, na arquibancada, comer o bolo de chocolate, tomar suco na nossa frente, para ver se nos chamavam para a gente se aproximar. E a gente nem bola, a gente ficava jogando bola. Mas eu era o louquinho do violão, tinha aprendido a tocar ânios, tinha escutado eles tocando antes do jogo, lá dentro da igreja. Terminou o jogo, eu cheguei perto deles. Tinha um violão lá, peguei o violão e comecei a tocar ânios. Aí eu nunca me esqueço, a Sibeli, hoje deve ser pastora até, a Sibeli olhou, como é teu nome? Marcos. Pô, tu toca violão? Eu só toco essa música, na verdade. Não, mas teus dedinhos estão direitinho, não quer tocar com a gente? Não, não, tá louco, não, mas a gente te ensina. Foi muito legal. E a Gaia tá lá em casa, servindo de hobby. Aí eu consegui me aprofundar mais em acordes, aprender os acordes no violão, pestar, já tava conseguindo fazer pestana, coisa e tal. Sim, sim. eles, como eu te falei, eles tocavam, a gente acompanhava os inários durante o culto, e esse grupo, era um grupo meio à parte assim, da parte extremamente religiosa, não era um grupo radical, tanto que eles gostaram de mim, por eu estar tocando uma música da Mercedes Sousa. E aí tocavam o Milton Nascimento, o Chico Buarque, e milongas, músicas nativistas. Graças a esse grupo, o canto aberto lá na igreja, que eu tive esse contato com uma musicalidade mais sofisticada, do nativismo, com o início dessa sacada de milonga, um chamame mais lento. Paralelamente, o Marcelo já tava tocando o violão, já tinha absorvido aquele conhecimento com a professora no Júlio de Castilhos, e o Marcelo também começou a compor pop, o milonguinho, uma coisa assim que outra, e começou a enveredar pelo nativismo, também, e começou a escutar as músicas de festivais, mas seguido. E a gente tirava as introduções do violão. E ele tinha um grupo de amigos, que ele ia toda quinta-feira lá, eram colegas do Marcelo de colégio, aquelas famílias que adoram receber os amigos na própria casa, só fazem questão, até a mãe tinha um pouco de ciúmes, o Marcelo ia pra lá, acabava dormindo lá, ficava... Vamos explicar aqui pra você que é jovem, antigamente isso era o divertimento dos adolescentes, não era WhatsApp e Instagram e Facebook, não, era ir pra casa dos amigos, ia pra casa do fulano, ia pra casa dos caras, pra fumar um ronso e feijão, e tocar música, e depois voltava a pé pra casa, três, quatro horas da manhã, e ia dormir. E é o que acontece, o Marcelo tocava violão, e o pai dos guris, falecido tio Cício, ele tinha uma voz muito grave, e era afinadíssimo, e gostava de cantar a boemia do Nelson Gonçalves, e aí o Marcelo acompanhava ele, então eles tinham uma simbiose, uma sintonia muito grande, era o tio Cício e a tia Loiva, e mais o Luciano, que era o caçula, o Dagoberto e o Gerso. E eu não me aproximava deles, porque eles eram amigos do Marcelo. Ah, sim. Até, mas, ponteava um violãozinho já, e acompanhava o Marcelo, quando a gente ia brincar junto. Mas o Marcelo não me devava lá. Só que daí o irmão caçula deles, um dia, sabe-se lá por que motivo, foi lá em casa acompanhar os mais velhos, e eles meio que, pra escantear o guri, disse, ah, fica aí com o Quinho aí, que é da tua idade, a gente fica aí. Tá, eu fiquei aí, o Luciano, o Luciano não é dele, ficando brincando ali no quarto, o Luciano, aí eu peguei o violão, tu toca violão, o Luciano, eu peguei o teu irmão, eu nunca te levou lá em casa, pra tocar com ele. Eu digo, ah, vocês são amigos do... Não, não, meus irmãos são amigos dele, eu sou teu amigo agora, tu é meu convidado, vou te levar. Ah, eu me lembro que naquela noite, eles foram embora, e me levaram junto. O Marcelo ficou meio assim, ah, que esse guri que é aí. Aí a gente chegou lá, era uma sala assim, com o sofá baixinho, mesa baixinha, e nossa, cara, era muito legal, que lembrança boa. E aí o Marcelo pegava o violão, começava a cantar, tinha uma cubana, nunca me esqueci, tinha uma cubana que eles gostavam de tocar. E o tio Cício, na porta da cozinha, cantando alto, e a tia Louja fazendo arroz, ela sempre fazia arroz e feijão, sempre, sempre fazendo boia. E eu ali com o violão, acompanhando o Marcelo, fazendo as introduções. Foi assim, o Marcelo na época, conhecia eles também, acho que o Dagoberto, o Gerson, em função do Banco Nacional, eles trabalhavam também no Banco Nacional. E através desse mesmo Banco Nacional, o Marcelo conheceu um colega que era compositor, e convidou ele, sabia que ele tocava violão, convidou ele para acompanhar ele numa música, no Festival Estudantil, que ele escreveu a música e passou na triagem. Em 85 isso. Nesse inteirinho, essa família que eu estou te falando, do tio Cício, a tia Loiva, eles tinham uma amiga, não me lembro o nome dela, ela tinha uma gaita azul, uma capre azul, com a tácla de plástico, e às vezes ela ia nesses jantais, e levava a gaita. E aí eu pegava a gaita, e como eu já estava com o ouvido um pouquinho mais aguçado, aquelas introduções que eu tirava no violão, eu passava para o teclado. Então, eu comecei a ficar meio que visto como, o Quinho, agora eu vou tocar gaita. E quando apareceu essa oportunidade de ir no Festival, o Marcelo disse, pá, tu quer tocar gaita numa música no Festival, uma música do amigo meu, tudo certo? E aí a gente foi, em 85, fomos para o Festival, chegou no dia da final, a música passou para a final, chegou na hora de passar o som de tarde, eu estou lá, e eu não usava a baixaria, imagina lá, menor, sol, fá, a minha música, bá, que baixaria, o quê? Eu estou passando som todo inseguro, todo medroso, e alguém grita na plateia, e a baixaria, gaita, não vai usar? Pá, aquilo ali mexeu comigo, me abalou de um jeito, rapaz, olha essa história, do Quinho, puxa a vida, quando eu saí daqui, amanhã mesmo estou procurando um professor para aprender a usar essa baixaria direito. Na hora de tocar a música, tinha um gaitaço, assim, mas imagina, o cara mal tocava, eu já queria dar gaitaço, e eu nunca me esqueço que a alça da gaita, uma delas era corda de varal, meio dele, é, para nós, no início, qualquer coisa é alegria, tudo é alegria, eu sei que a gente está tocando a música na hora da introdução da gaita, de meio assim, olha, o gaiteiro vai aparecer, puxa, estoura a alça da mão esquerda, e eu, na hora, pensei, cara, eu não uso a baixaria mesmo, eu abracei na caixa aqui, nessa parte aqui, assim, e fiquei só na mão direita, hoje eu fico pensando, cara, será que aquele aviso do cara, ah, a imagem de tarde não era uma, aquela frase dele não era um aviso, que de noite ia acontecer alguma coisa, e acabei não usando a baixaria, segurando aqui, fazendo só a mão direita, enfim, terminou a música, eu surtei, fiquei desesperado, fui para o camarim, comecei a chorar, 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 estraguei a música, porque a gente vai perder o festival por minha causa, não sei o que é, nisso eu escuto uma voz, um castelhano assim, que ia fazer o show na noite, de festival, não, isso acontece, isso acontece, não chore, não chore, não chore, e eu nem bola, cara, anos depois, vou dar um pulo agora, anos depois, quando, uma fase da minha parte musical, que eu acompanhava, o Alto Saldanha, e o Daniel foi, a primeira vez que o Daniel foi, que eu estava junto, eu disse para o Daniel, pá Daniel, eu tenho uma história contigo muito engraçada, teve um festival que eu chorei desesperado, desesperado, porque eu achei que eu tinha estragado a música, e eu escutei a voz de um castelhano atrás de mim, me consolando, e depois o pessoal me disse que era tu, porque tu fez o show da noite aquele dia, e ele, pior que ele disse que, não sei se ele foi por delicadeza, por generosidade, ah, eu lembro sim, eu lembro, no Guri chorando, no Camarim, enfim, ali em 85, aí veio o final do ano, estou vindo pela Venando Soares, eu gostava de frequentar os bares nativistas da Cidade Baixa, que era o tio João de Barro, e a pulperia, e eu gostava muito de ir no João de Barro, a pulperia era um pouco mais fechada, um pouco mais, como é que eu vou dizer, não era elitizado, mas tu tinha que entrar, e sentar, e comer alguma coisa, e comprar, pagar alguma coisa, e eu sempre pego lá, piar, né, e, então eu ia mais, botava a bomba, tinha no João de Barro, porque o João de Barro tinha nos fundos um ambiente aberto, com a churrasqueira, onde o cara preparava o churrasco para servir os clientes, e um fogo de chão, onde eles permitiam que o pessoal chegasse piochado, ficasse ali ao redor, eles serviam um pedacinho de carne, um salsichão, uma coisa assim, para agradar, o pessoal tocar uma musiquinha ali, de graça, para os turistas, que iam ali, presenciar, como é que era a situação, do fogo de chão, o chimarrão, o ponte adito, e eu descobri aquilo e comecei a frequentar ali no final de semana. Numa dessas voltas, eu passo por um barzinho na Venancio Ais, quase esquina com a Santa Terezinha, chamado Bibus, e vejo um cara se esgoelando, mas cantando alto para burro, de xiripá, com um gianation, fininho assim, metendo ali, tinha uma mesão assim, as ganha, canta alegretense, e eu, opa, você é dos meus, pá, música gaúcha no barzinho, aqui no Bonfa. Ah, parei, né? Sim. Parei. E aí, ele fez o intervalo, saiu, e aí eu me apresentei, pô, cara, que bacana, pô, tem um sonho, eu curto, pá, eu gosto de música gaúcha. É, tu gosta da minha música? É, eu toco um pouquinho assim, de violão, gaita, mas só sabia aquelas introduções das nativistas. Sim, 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 sim. E tudo em dó, né? Uma, sim, sol, e olha lá, mas tudo em dó. Aí ele, ah, tu tem gaita? Bah, onde é que tá tua gaita? Tipo, não, não é, eu tava com aquela gaita emprestada, da amiga azul, aquela azul, tava lá em casa, cara, com a corda ainda de varal. Aí ele diz, ah, a gaita tá lá em casa. Não, vamos lá, ele tinha uma CB400, Ivan Caetano, não vê. Olha só. O cara que, que de verdade, assim, me encaminhou pra noite de Porto Alegre, que me apresentou pro palco noturno, chama-se Ivan Caetano, meu amigo até hoje. Amigo, muito amigo do Paulinho também, do Marcelo. E aí o Ivan disse, não, eu tô de moto, Ivan, vamos lá buscar tua gaita. Toca comigo agora, já, quer dar uma câmara? Na hora, cara. É coisa que tu não tem explicação. Sim, é metafísico, é uma coisa do outro plano, é coisa que tem que acontecer daquele jeito. Vambora, subi na garupa, a gente morava na Protasso, paramos na frente do prédio, espera só um pouquinho, subi, a mãe viu entrando e viu o saindo. Quando ela viu o saindo, ué, onde é que tu vai? Tu acabou de chegar. Digo, ah, mãe, depois tu explica, eu vou pegar a gaita aqui e vou tocar com o cara. E ela, tá, cuidado com essa gaita aí, não é tua. Tipo, não, fica tranquila. Saí, cara, depois que eu sentei no palco, ele botou o microfone que ele disse pra mim, tu sabe tocar tal coisa? Sabe tocar tal coisa? Não. Até que ele, tertúlio, ah, tertúlio eu sei. E tertúlio ele não dá maior. E todo errado, todo mascado, errando. Enfim, ele gostou. Ele disse, cara, gostei de ti, vamos ensaiar, não quer tocar aqui comigo? O cachê é baixo. Não, que cachê é o quê? Não quero nada. Eu não toco pra cobrar. Sim. Não tenho, eu achava que eu não tinha o direito, não era digno de cobrar, porque o que eu fazia era muito fundamental e eu nem sabia o que eu tava fazendo. E aí, mas assim mesmo, ele me incentivou, disse, não, vamos ensaiar, no dia que tiver um show, vou te levar. Começamos a ensaiar duas vezes por semana, eu ia na casa da, na casa dele, na casa da noiva dele, a Patrícia, e a gente ensaiava. E aí, eu tive que devolver essa gaita, aí a mãe da Patrícia tinha uma gaita. Olha aí, e aí, no caso a gente dizia aquela gaita do Ivan, eu ficava tocando na gaita, eu fiquei usando na gaita dele. Lembra que gaita era? Era uma veronésia vermelha. Veronésia aí, Veronésia. tá aí, veronésia. Cara, eu só toquei em gaita de plástico, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Nunca, quando a pessoa assim, ah, tu gosta de chorir, cara, eu comecei de um jeito tão simples, tão fundamental, por isso que eu não me acho gaiteiro, eu me considero músico, no sentido de alguém que gosta da música pela música. Eu não gosto da música por causa da gaita, por causa do violão. Eu gosto da música pela sonoridade, pelas coisas, principalmente por isso aqui, cara, sabe? O que tu sente quando tu ouve algo legal, o que tu sente quando algo mexe contigo. e a música, a onda sonora, colocada de forma harmoniosa, colocada na... Quando te pega no momento que tu tá na flor da pele, cara, é pior que um canhão, é pior que um foguete, é pior que uma faca no coração, ela é mais rápida, ela é mais instantânea, a música, ela te diz, ela te lê a Bíblia com uma palavra. O instrumento, ele acaba sendo só um canal, cara, só a ferramenta de transmissão. É um duto, é o duto, que, por onde passa, por onde transita, acontece essa troca, sabe? De sentimento de quem executa e de quem escuta. Eu vejo dessa forma. Que, cara, eu não tenho, assim, uma... E não é coitadismo isso, muita gente fala isso pra ganhar um elogio, uma coisa, eu vou ser muito sincero, não é coitadismo da minha parte. Eu nunca fui um cara técnico, eu nunca fui uma pessoa erudita, o conhecimento que eu tive, eu sentei numa mesa, num final de noite com o Carlinhos Santos, foi o cara que me deu a primeira noção de graus da escala, de intervalos. Olhando e tocando a mesma música em vários tons, eu aprendi a transpor, transposição, escala, cromática, até hoje eu tenho posicionamento e não consigo fazer muito rápido, amo de paixão, quem sabe fazer, admiro, respeito muito, eu não consigo fazer tão rápido e não tenho vergonha nenhuma de admitir isso aí, porque a música pra mim é muito mais mais que isso tudo, a música é muito, pra mim transcende o conhecimento, é muito importante, eu tenho o maior respeito, eu leciono teoria musical, o que eu aprendi eu passo adiante, sem problema nenhum, tenho alguns alunos, mas eu bato sempre na tecla, se tu não sentir o que tu tá fazendo, cara, não adianta tu ter teoria, sabe, música foi feito pra mover o mundo e não pra escrever livro, a música, ela tem uma intenção espiritual na vida da gente, ela pode te elevar, ela pode te consolar, então a música tem esse poder, cara, de mesmo quem tem limitações pra ouvir, ainda assim se... consegue sentir sofre, sofre a influência dela, e música pra mim, na minha vida entrou assim, por isso essa coisa, sabe, de gaita violão, gaita violão, gaita violão, aquela indecisão, aquela coisa, não vou me dedicar nenhum, no fim, acabei, o que era pra fazer introdução de gaita, aprendi a fazer no violão primeiro, ou seja, vou resumir o que ele tá falando, que não era o instrumento, era a música, a música, começou lá, com a Trova, Teixeirinho com a Mary, que bateu, e eu fiquei fascinado, não queria deixar de escutar, bom, tá aí voltando o lance do bar, na noite de Porto Alegre, 85, tava quase chegando em dezembro, esse mesmo Ivan Caetano disse pra mim, a gente já tinha um repertório bem bacana, eu já tava conseguindo tocar em sol maior e em ré maior, tá, conseguia fazer Estrela Guria, Canto Alegre Tense em sol, e aí, o guri, olha aí, agora é dia 5 de dezembro, vai reinaugurar o bar que eu toco, de verdade, que aqui, esse Bibus, esse bar do Roger, ele é amigo do dono do Bar Baridade, se chama Bar Baridade, é o bar que eu toco, o bar era numa garagem, foi fechado, vai reabrir numa casa de dois andares, de um amigo, Paulinho Bombassaro, tu vai conhecer ele, eu vou te levar, é o meu chefe, ele vai reabrir agora em dezembro, eu quero te levar, porque eu não tenho gaiteiro, lá eu toco só violão e voz, pai, ia ser muito legal nós tocar, pô, tocar, e uma vez a minha irmã tinha falado no tal do Bar Baridade, então eu ouvi aquilo como se fosse uma casa noturna grande, coisa badalada, cara, quando ele falou aquilo, eu digo, pah, vou tocar no Bar Baridade, olha aí, cara, ah, não deu outra, inaugurou o bar, eu estava lá com ele tocando a inauguração, como músico da casa, e aí, terminou aquela noite, ele chegou no Paulinho, e disse, o que tu achou do guri, eu queria, queria se pudesse contratar ele para me acompanhar, pô, cara, olha que legal, e o Paulinho, não, não, tá, pode ser, toca direitinho, leva jeito, tá, tudo bem, contratou, e aí começamos a tocar no Bar Baridade, dezembro de 85, logo em seguida, numa quinta-feira, o Marcelo vai lá no bar, para me ver tocar, e conheceu o Bar Baridade, e sobe no palco, para dar uma cancha, eu vou perguntar antes aqui, porque ele comentou, é muita história, é muita história legal, nessa época, o Marcelo, quando ele foi DJ, foi bem antes, bem antes, era gurizinho, foi lá na época da Gaita, na época do Teixeirinha, ele foi DJ, só lembrando aqui, com 8, 9, e ele com 14, 15, DJ na época, beleza, Clothesong, Marcelo vai ver isso, não podemos esquecer isso, ó cara, o que tu foi falar, lembra Marcelo, essas músicas de grosso aí, só para deixar, só para lembrar aqui, aí um detalhe muito importante também, se você já viu a entrevista do Machado, grande colega aqui dele também, também comentou sobre o Bar, irmão querido, mas enfim, vou deixar ele continuar com a história, aí em 86, o Marcelo foi dar uma canja lá, o Paulinho se apaixonou por ele, o dono do bar, o Paulinho Bombassaro, ele disse, cara, o teu irmão, vou botar um horário só para ele, e colocou o Marcelo na quinta-feira, começando a noite na quinta-feira, aí o Marcelo usava um bigodinho, e na época estava em alta, muito estilo Neto Fagundes, de se vestir, estilo alto-saldanha, chapéu, não sei se é Panamá, como é que se chama? chapéu de palha, claro, e o Marcelo aqui, cabecinha baixa, só que quando abria a guela, meu, o bar parava para escutar, eu nunca me esqueço, tinha um colega nosso, se ele assistir isso, ele vai saber que é com ele, ele cantava música popular brasileira no bar, tinha 500 músicas que cantavam música popular brasileira, por isso que eu posso me dar o luxo de falar, sem magoar ninguém, e eu lembro que uma vez o Marcelo largou uma nota aguda lá em cima, aqui ó, afinadinho, só que na época ele não tinha a técnica que ele tem hoje, então largou meio de garganta assim, saiu meio riscado, mas na chincha, e eu lembro que eu não estava tocando, estava só ele de violão, e eu estava no fundo do bar, escolhado no caixa, e esse colega que ia tocar depois dele estava do lado, e esse nosso colega, ele era muito para baixo assim, tocava meio João Gilberto, e o Marcelo foi naquela, ele regalou os olhos, e ela para mim assim ó, teve um momento assim de luz, depois veio a sombra, e me olhou, que o irmão não vai dar certo, ele grita muito, cara, sei que anos depois eu encontrei ele, ele virou o corretor, saiu da música, e eu fiquei pensando, pô, esse mesmo cara que disse que o meu irmão grita, naquela época, foi muito engraçado, cara, e aí em 86, o Marcelo começou a cantar no bar, e eu já estava acompanhando o Ivan na gaita, acompanhando o Marcelo na gaita, e também tinha um outro músico, que fazia nativismo e música popular, que era o Barbosa, o Marcos Barbosa, o Barbosa, a gente tinha uma sintonia muito legal, porque quando a gente ia improvisar, por mais que fosse básico, fundamental, o meu conhecimento, mas eu me arriscava, sabe, e ele ia junto, então, pá, o cara, uma sensibilidade para improviso, para te acompanhar, para pensar como tu pensa, muito legal, a gente teve vários momentos bacanas no bar, assim, em 86, e numa dessas, estou eu tocando com o Ivan Caetano, e entro o Porca Leia, e sento numa mesa na frente do palco, e eu olho, puxa vida, e eu sempre tive, muita vergonha, de tocar na frente dos outros, de colegas, olha só, eu sempre tive muita vergonha, de ter que fazer algo, que eu sei que o outro, faz mais limpo, faz melhor, né, sempre tive muita vergonha, e, então, ele sentou na mesa, e acabou a música, e eu disse para o Ivan, Ivan, eu preciso ir no banheiro, e ele, não, tudo bem, vamos fazer intervalo mesmo, nós tocavamos 45 por 15 de intervalo, fui para o banheiro, e fiquei no banheiro bem em cima, na pia, pá, que hora será que esse cara vai embora, daqui a pouco, eu escutei um Blen, Blen, já tinha se passado os 15 minutos, o Ivan, então tá, vamos lá, só esperar o Marquinhos chegar, e vamos começar de novo, e eu lá, daqui a pouco, veio o Ivan, e aí meu, o que houve, vamos lá, vai Ivan, não leva mal, vai, tu viu o que é que tá aí, o porca véia, tá, e daí, não vou tocar na frente do cara, nem aqui, nem na China, tá louco, vai ver todos meus erros, não, 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 não tem como, para, e o Ivan se dava com o porca, cara, ele é muito gente boa, ele não tá nem aí pra ti, digo, não, não, o cara tá bem na frente do palco, Deus do livro, olha só, não, não vou, o Ivan, faz isso por favor pra mim, vai lá, toca umas 4, 5 músicas, vai, me dá, me dá essa folguinha, depois eu me entendo com o Paulinho, não vou fazer esse bloco, tá, tu que sabe, quando ele falou, tu que sabe, ele saiu, e tinha o banheiro com a pia, e um box fechado com porta, eu entrei pra aquele box, sentei no vaso, e fiquei ali, esperando começar a música, daqui a pouco, ô, ô alemão, eu, ai, porca véia, aí eu abri a porta, oi seu porca, seu porca é o que alemão? que história é essa, que tu não quer tocar? eu digo, pá, seu porca, para com esse lance, seu porca, por que não vai tocar? eu digo, não, eu tenho vergonha, não toca tão bem assim, ah, larguei na lata dele, já tava ali mesmo, tive que ser sincero, eu tenho vergonha, eu digo, pá, minha digitação é suja, eu não, eu não tenho técnica, eu tenho vergonha, eu vou fazer as tradições, tudo errado lá, o senhor vai ver, para com essa coisa, o senhor, alemão, não tem essa coisa de errado, e isso eu levo até hoje, olha aí, se tu errar, tu fez diferente do certo, mas quem é que diz que foi errado? às vezes o que não é certo, é diferente, eu penso assim, aí ele diz, sabe a introdução do chamamento? Pois é, é a música tal que eu peguei e fiz ao contrário, não sei se é verdade, não sei se ele inventou para me incentivar, mas eu comprei a ideia, aí, tá, agradeci, bati nas costas dele, cara, eu já gostava dele, aí, pá, virou meu ídolo, né, virou meu ídolo, como é até hoje, até hoje, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma lembrança, um cara que me passou uma energia, ele, sem ele saber, ele praticamente assim, nos momentos que eu pensei em parar de tocar gaita, ou fazer outra coisa, eu lembrava dele, lembrava dele fazendo a introdução do Vozes Rurais, no Musicanto, ao vivo, aquela gravação ao vivo com a plateia, quando ele dá o gaitasse e a plateia vem no fundo, sai tudo no microfone, aquilo ali, meu Deus, cara, aquilo ali mexeu muito comigo, e eu trago para a vida toda aquela cena, que eu não vivenciei ao vivo, mas que eu, foi como se eu estivesse lá quando eu escutei, então ele tem uma parcela, tem uma parcela de incentivo, para eu tocar acordeon, tentar tocar acordeon, gigante, 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 quanto muita gente renaltece com todo, como é que se diz, com toda justiça, com o Dominguinhos, o Sivuca, os irmãos Bertuzzi, o Dr. Edson, o Seu Albino, o Art Van Damme, o Vito Canella, daqui de Porto Alegre, humildemente, o meu ídolo era o Porca-Véia, e não era pela simplicidade, da musicalidade, que para mim, tudo aquilo que ele fazia e faz, e é para mim, muito sofisticado, entende? Porque é muito, a gente usa uma expressão, como é que se diz, não é sanguíneo, muito na veia, que eles falam? É, é uma coisa muito visceral, sabe, muito visceral, é um regional muito dele, é um jeito dele fazer. Muito verdadeiro. É, ele teve as influências, tu ouve, ele teve as influências dele, mas ele, o jeito, a expressão dele, eu me espelhava muito, eu tocava sentado, e sacudia a cabeça, eu tinha o cabelão comprido, sacudia a cabeça, dava gaitaço, porque eu achava que aquilo ali, pô, aquilo ali é muito legal, cara, muito legal expressar, a minha pouca musicalidade, através do resto do corpo, eu preciso usar o resto do corpo, para exprimir o que eu quero, que eu sabia muito pouco, porque eu queria passar, e acabava usando o corpo junto, e às vezes exagerava, às vezes batia com o queixo na gaita, enfim. Mas em 86, aconteceu esse caso do Pó, eu voltei para o palco, toquei, e um dia entra o Elton Saldanha no bar, para na frente do palco, um sábado, não minto, foi numa quinta-feira, que sabe do dia do show, pô, na minha frente, botou as duas mãos, viu, e disse, Marcos, tu vai tocar sábado? Pô, o Elton Saldanha me chamou pelo nome, velho, eu, não sei, acho que sim, aqui no bar, será que não consegue te liberar daqui, para me acompanhar no show? Não. por quê? Como ele dava muita canja no bar e eu acompanhava, eu conhecia o repertório de todo mundo, como eu te falei antes, a minha escola foi tirando introdução, o tempo inteiro, e dos festivaleiros direto, música do Vilso Paim, música do João Almeida Neto, música do Elton, música do Daniel, música do Rui, música do Gels Tavares, cara, chegou, teve um ano que teve quase que dois por semana, nossa, era muito festival mesmo, e, bah, era muito legal, muito legal, e aí eu sei que o Paulinho me liberou aquele sábado e eu fui tocar, era um show de um festival, da Vindima da Canção, Flores da Cunha, então, eu tocava num bar, daqui a pouco eu estava no palco, acompanhando os caras, bam, 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 fazendo o show, eu não estava nem concorrendo que isso, não é que fosse, demérito, mas eu tinha pulado uma etapa, sabe, eu não estava sendo conhecido, eu não estava sendo apresentado para os festivais, como um gaiteiro, que tu acompanhou alguma música no festival, não, eu já estava sendo apresentado como um gaiteiro de Alto Saldanha, pá, velho, nesse ponto é alto, muito obrigado pela oportunidade, nego, velho, coração gigante, cara, então, em 86, comecei a engatinhar nessa sacada aí, e em seguida veio aquele, festival que nós fomos o ano passado, em 85, que estourou a alça da gaite, veio de novo, e o Marcelo escreveu uma música, chamada Andante, e, meu Deus do céu, cantou mais que as cobras, e o Marcelo, naquela época, ele sofria uma influência muito grande, muito grande do Neto, do João Almeida, e do José Cláudio Machado, ele escutava muito esses três, e ele percebia, assim, nuances de cada um, e de acordo com a melodia, de acordo com a música, ele tentava encaixar alguma coisa que lembrasse eles, o meu irmão, nesse aspecto, era muito inteligente, então acabava ficando uma mistura de interpretação, na mesma música, porque tu não sabia o que que era, mas tinha uma coisa diferente, muito legal, e aí essa música, tiramos o segundo lugar, lá no festival, foi muito bacana, alugamos ônibus, foram clientes do Barbaridade, nos acompanharam, e aí veio 87, de novo, aquele festival, fomos, e aí nesse ano de 87, eu conheci, eu tive o privilégio de acompanhar, em função da amizade com o Elton, tive o privilégio de acompanhar o Daniel Torres, como fazer freelance pra ele, pro falecido, saudoso Rui Biriva, também, e também tive a oportunidade de conhecer um grupo folclórico, de Porto Alegre, chamado Os Gaúchos, é um grupo que se apresenta pelo mundo inteiro, representando o Rio Grande do Sul, e é um grupo de música, e um grupo de baile, que se apresentam simultaneamente, é muito legal, é coisa de primeiro mundo, e na época, nesse grupo tinha um percussionista, chamado Edson Erdman, estava cursando jornalismo, e ficamos amigos, e eu disse, Edson, eu toco num bar, chamado Barbaridade, e vai, ia ser legal, se tu fosse um dia lá, dar uma canja com a gente, e o Edson usava, bombo de bateria, tocava de pé, usava caixa, quando o pessoal tocava, bombo legueiro em um prato, ele usava tudo aquilo, Rontontom, levou um dia, tudo aquilo, para o Barbaridade, Paulinho enlouqueceu, esse cara quer com tudo isso, enfim, começamos a inserir o Edson na jogada, aí veio o festival em Vacaria, sim, e, pá, que nome nós vamos usar para o grupo, porque agora nós tínhamos um grupo, pá, era o Barbosa, no violão, aí nós tínhamos amizade com o Mano Vargas, também, que tocava bateria, tocava no bar, primórdios, pré Tchê Barbaridade, tocava no bar, bateria, percussão, eu sei que a gente juntou toda a turma, fomos para o festival naquele ano de 87, acompanhamos o cara que ganhou o terceiro lugar, o Marcelo ganhou melhor intérprete, ganhamos, depois uma outra música do Marcelo, Delegate a Tio Melão, tirou a música mais popular, eleita pelo público, e a música que o Marcelo fez, linda, 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 Santa Oliveira, conta sobre a lenda da fundação da cidade de Vacaria, como é que veio o lance da igreja, Santa Oliveira, não vou entrar em detalhes, mas é interessante o pessoal ir atrás e descobrir, tirou o primeiro lugar a música, ganhou o festival, ah, chegamos em Porto Alegre em 87, depois daquele festival, com o Maris, lá em cima, brincadeira, a gente não tinha essa pretensão, mas a gente ficou muito empolgado com a ideia de ter um time para ensaiar e se apresentar em festival, depois que tu ganha o primeiro festival, meu, bah, é um gostinho que tu quer ter sempre, é que nem tocar baile cheio, sim, sim, vai, nunca mais que tu quer tocar baile vazio, e aí, te conversando, cara, vamos sair do Barbaridade, vamos sair do bar, pô, todas as noites, tá tudo bem, sempre, sempre lotado o bar, sempre, cara, legal, não tinha dia que eu te dissesse assim, ai, toda terça é mais ou menos, quarta, não, cara, o Paulinho era um empreendedor, como é até hoje, um cara de muita visão, então, se ele sentia que a quinta-feira estava ficando fraco, ele ia lá e elaborava um jantar, cortesia, para os primeiros, até tal hora, teve uma vez que ele bolou a hora do teatino, o que era a hora do teatino? Era um show de caloros, com música nativista, olha aí, que todo mundo gostava de cantar, cara, aí tu descobria a gente, tem gente que hoje é cantor, amigos, que começaram, se incentivaram, se descobriram cantores, nesse show de caloros lá no Barbaridade, e quem acompanhava os caloros? O Barbosa, e eu, no início, e aí resolvemos fazer, sair do bar, sair do bar, eu já estava fazendo bastante free, eu já não estava conseguindo tocar todos os dias no bar, e aí o Paulinho se viu obrigado a contratar um outro gaiteiro para fazer os horários que eu não podia, ou os shows que eu ia fazer. Veio 88, aliás, aí em 87 a gente quis sair do bar, e o Paulinho disse, não, vocês são uma mina de diamante bruto, vocês só precisam ser lapidados, usou essa frase. Olha aí. Vamos fazer uma história junto, vamos continuar junto, não vamos nos separar. Vamos fazer uma banda de baile? Por quê? Por que a banda de baile? Porque no Barbaridade, a gente já estava numa, como é que eu vou te dizer, a gente tinha um hábito, em determinado momento da noite, que a gente tocava as músicas mais dançáveis, de festival, sempre de festival. Não adiantava a turma nos pedir para tocar serranos, monarcas, eram os de ouro, a gente não sabia, não é que a gente não conhecia, mas a gente não, não era o nosso meio, o nosso meio era festival. Que legal, cara. Então a gente tocava os chamamés de festival, as vaneiras, chamarra, de festival. E aí, vamos fazer música de baile, porque vocês tocam baile, no bar aqui, até o Paulinho se orgulha muito, você foi a primeira bailanta em Porto Alegre, ele foi lá no Barbaridade, ele arredava as mesas no sábado e no domingo, e fazia o pessoal dançar no meio, deixava o pessoal dançar. Enfim. Então tá, vamos fazer. Boa ideia. Só que a gente começou, meio que precisa se desligar do bar, naturalmente. Eu, em função dos freelancers, o Marcelo, o Marcelo continuou ainda um tempo, bastante no bar, tocando sozinho. Ou com outros músicos. quando a gente resolveu fazer, tá, vamos fazer a banda, que nome vai ser? A gente foi pra uma pizzaria, decidiu o nome. Pô, o nome do bar é Barbaridade. E na logomarca do Barbaridade, tinha um Tchê antes. Era Barbaridade, Tchê. Tchê. E o pessoal, vamos botar Tchê, Barbaridade, duas expressões extremamente ligadas à cultura gaúcha. Sim, sim. E acabou ficando, ah, a gente concordou, achou legal. E os músicos? Quem que integral tinha Barbaridade? Barbaridade. Aí, o Marcelo cantando, eu na gaita. Nós já tínhamos o privilégio de a companhia do Barbosa, tocava muito. Aí a gente foi na ordem dos músicos e colocamos ali um anúncio, precisamos de baixista, blá blá blá. E apareceu o Joãozinho, que na época estudava educação física e tocava baixo muito bem. E na bateria? Nós já tínhamos o amigo Edson Erdman, hoje é um grande produtor de vídeo, um grande diretor, um cara com um know-how imenso. e um ótimo percussionista e baterista, pouca gente sabe. Tínhamos o Mano Vargas, que já tocava bateria com a gente no bar, e aí dizia, ah, e agora? Ah, bom, acho que o Mano, né? E o Mano chegou a ensaiar com a gente, mas em seguida ele recebeu um convite para tocar com os potrilhos. E, pô, e na época os potrilhos tocavam baile, era um grupo antigo, era um grupo que já tinha um certo nome no mercado, comparado a Tchê Barbaridade, quem é Tchê Barbaridade? O Mano passou duas vezes. E aí a gente lembrou que tinha um amigo, o Edson não podia tocar bateria com a gente, porque o Edson, além de ser mais percussionista, tinha toda essa cara da faculdade de jornalismo, e aí nós tínhamos um amigo que dançava bolhadeira na churrascaria 35 e tocava bateria, Beno Segato. Beijo, Beno. E o Beno Segato ensaiou com a gente. Ensaiou. Dois, três, quatro, cinco ensaios. Faltando uma semana para o baile de inauguração do Tchê Barbaridade, dia 15 de dezembro. O Paulinho vai ver, vai me corrigir. Cara, tu falou 15, mas é cinco, enfim. Ah, mas... Foi uma das duas datas. Faltando uma semana, para o baile, aparece o Beno Segato, com a mão enfaixada, com um talho. Ela tirou, ela mostrou um talho na mão. O que foi isso, cara? Ah, cara, lá na churrascaria, na dança do facão, parceiro, a gente sempre bate com a prancha, para dar barulho, sair faísca, e o cara me virou as costas, enfim, resvalou e me cortou a mão. E agora, Bento, vocês não se preocupem, porque eu tenho o meu cunhado, o cara que é noivo da minha irmã, ele é baterista, mas é de fundo de garagem, ele mora lá em Viamão, mas ele toca muito bem. Tá, Bento, então traz ele. Não, amanhã eu estou trazendo ele. Aí nós ensaiávamos no bar de dia, aí ele levou o Renato Antunes. e nós tínhamos uma mania para testar os bateristas. Cara, sabe tocar Vaneirão do Nego Nereu, dos Garotos de Ouro? Tem uma frase, né? Tá na na... Tem um Tá, 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 Tá... Da pra nós, Basicão já estava bom. Sim. E aí o Renato, apelido dele é Furato. O pessoal já deve saber quem é Renato Antunes, Fura, Renato Furato. Quando chegou na aula, ele simplesmente colocou a... cara, sei lá a mega fusa, super fusa uma velocidade assim a gente olhou e disse ô velho por que tu não trouxe ele no teu lugar antes de tu machucar a mão ela toca muito, cara era apenas o furado, né? era o furado, cara e aí o furado sempre gostou de estudar enfim, assim foi a primeira formação do Tia Barbaridade eu tirando as introduções aprendendo escala na marra porque saia uma música em mim e eu tinha que saber até porque em função dos shows de calor na hora do teatino no bar em função da miscelânea de cantores dando canja gente trabalhando no bar de vários estilos cigano os queridos cigano toca da noite também cantava no bar de vez em quando pegava a gaita me arriscava uma época o Paulinho comprou um órgão de dois teclados eu ficava brincando ali então essa foi a minha escola de teórica foi a tua escola da vaneira tua escola do baile essa foi a minha escola o início do Tia 88 aí veio o primeiro ano do Tia a gente já estava tocando baile alguns bailes assim não frequentava tanto o bar ia no bar mais pra visitar e tocava um dia que outro assim era mais visita e aí no bar já tinha um certo gaiteiro fazendo os horários um gaiteiro novo que apareceu por lá tocando o gaita ponto chamado Edson Machado meu irmão querido paralelo a isso em função de começar a tocar com a banda e ter engrenado o lance dos freelancers com os artistas top da época acabou acontecendo a oportunidade de eu ir morar na Demetrio Ribeiro quase esquina com a Borges bem pertinho de um bar chamado Pulperia que concorria com o Barbaridade com o Vinhadalho e com o João de Barro na época com os bares tops e aí eu comecei a frequentar a Pulperia até que arrumei um horário lá pra tocar e comecei a virar músico da casa o saudoso seu João proprietário gerente o Munhoz e aí eu um dia tô lá acompanhando quem tocava lá direto músico da casa o Geraldo Trindade era músico da casa muito 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 conhecimento de harmonia vivia falando do livro do Amir Shediak quem é esse japonês não fala isso Marquinhos Amir Shediak é o cara que resolveu pegar toda a harmonização dessas músicas de Bossa 9 e coisa e colocar no livro colocar no papel pros músicos que nem a gente que quer aprender poder ter acesso Bah não fala isso o cara é top muito bom esse livro é harmonização e harmonização uma coisa essa teoria harmonização e o Geraldo gostava muito de harmonia então acompanhando ele eu fui tendo algumas noções de coisas que até então tocando só o nativismo eu não tinha tocando só o baile eu não tinha insonência com nona quinta aumentada a função da diminuta a função harmônica da diminuta quando cabe quando não cabe eu comecei a observar isso com ele mas coloridos diferentes na tua música cara foi muito legal foi uma etapa que me deu eu ganhei uma certa sofisticação porque eu sempre gostei de improvisar eu podia saber só duas notas mas eu tentava improvisar aquelas duas notas era um estigma que eu sempre tive a gente tirava a introdução o mais próximo possível dentro das minhas limitações mas eu fazia aquela introdução na primeira vez na arrancada porque a gente sempre como o Marciano sempre dizia assim cara introdução a primeira tem que ser igual porque é o cartão de visita da música sim então tu tem que respeitar o cara que compôs procura fazer tudo bem pode não conseguir fazer igual porque tu não está no nível musical do cara que fez ou do cara que gravou mas dentro das tuas limitações tenta tirar o mais perto possível caracteriza a música diz quem chegou ó, chegou a bailar então o Tiburcio beleza aí no meio beleza o pessoal já sabe qual é a música aí tu põe teu humor aí tu improvisa brinca faz o que tu quiser mas no início tem que ter respeito pela música tu não vai puxar uma música não vai começar uma música extremamente conhecida por uma introdução de uma outra por exemplo que poderia caracterizar um improviso um anjo não vai fazer isso porque tudo que tu quer no início da música é dizer quem chegou e quem chegou é aquela canção composta daquele jeito enfim aí comecei a tocar na pulperia acompanhando Geraldo Trindade Pedro Neves ia lá tocava pegava alguns horários também outro grande professor que com ele é legal eu estar lembrando de cada um e lembrando porque a minha escola foi essa cara sim foi a noite foi a noite o que eu não tive de academia eu tive em louco eu tive isso aqui assim com ele sabe com o Pedro Neves eu aprendi a procurar limpar o Pedro Neves era muito exigente Quinho tá sujo isso aí a Pato tá tocando que nem o fulano tá sujo limpa essa introdução ó tá mascado então quando eu ia acompanhar ele eu tocava muito inseguro porque eu queria agradar eu queria porque eu sabia que ele tava certo não tem que tocar limpo Pedro Neves sempre foi uma pessoa muito perfeccionista no sentido positivo no sentido grande grandioso da expressão né muito legal quem mais na época o Saldoso Saldoso Algacir Costa também tocava lá pai do 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 Diamandu sim tio do Pablo Costa os fronteiriços de vez em quando se apresentavam lá eu lembro que o Diamandu ia cantava cantava canta alegretense soltava aquela vozinha lá nas grimpas olha só e um belo dia eu tô lá acompanhando o Geraldo aí eu fui antes pra filar a janta né e aí o gerente me chama Munhoz me chama lá na porta e eu tô tô jantando lá carne de panela aí eu fui lá na porta ô Munhoz o que que houve quero te apresentar esse rapaz aqui ele tá chegando agora o Luiz rapaz de calça jeans sapato e mala de garupa mala de garupa calça jeans sapato olha só e camisa camisa de botão e aí o Luiz ele vai ele tá vindo aí a procura de espaço coisa e tal eu vou nós vamos dar um horário pra ele tocar aqui na pulperia ele vai cantar tu pode acompanhar ele claro tô aí né porque antigamente era assim tu era gaiteiro da casa noturna tu entrava às nove da noite e saia às cinco da manhã e tinha que acompanhar quem fosse olha só e graças a Deus eu tive esse privilégio de acreditar em mim de apostar e não tu acompanha fulano podia dizer cara o Marquinhos é assim é muito verde tá com medo não 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 acreditava vai embora e aí eu disse não tudo bem aí o Munhoz saiu de perto e o Luiz qual é o teu repertório o que que tu canta aí olha o meu repertório é só Noel Guarani eu ah legal mas eu não conheço conheci um ou duas do Noel Guarani só ah cara eu conheço pouca coisa mas daí tu me ensina e as músicas que ele tocava do Noel Guarani também os acordes bem fundamentais sol lá menor ré sol mi menor tiamamé bati no tiamamé maravilhosamente bem foi um cara que me ajudou a aprender a bater o tiamamé e aí comecei a acompanhar ele e comecei a enriquecer o meu conteúdo musical em termos de música missioneira daí ele me apresentou o Pedro Hortassa aquelas gaitas do Reduzindo Malakias cara muito 10 e aí o Luiz até um dia o Luiz disse assim pra mim eu vou ter um festival agora nossa terminou em 89 ainda vou ter um festival agora e eu tô com a letra aqui de um senhor que eu vejo eu visito ele toda semana até eu disse que ia vir pra Porto Alegre ele me convidou pra ir lá eu tenho ido lá quase que todos os dias e ele é letrista ele é pajador ele me deu umas letras aqui pra eu musicar e ele me mostrou as letras aí eu olhei as letras e comecei assim nossa cara isso aqui não é letra isso aqui é é hino é coisa do outro mundo cara é muito muito forte isso quem é esse senhor cara ah é o tio Jaime o tio Jaime o tio Jaime eu disse como tio Jaime Jaime Caetano Brown ele é tu é amigo do Jaime Caetano Brown de visitar ele em casa ele é eu vou eu conheci ele em tal lugar assim ele descobriu se eu viesse a Porto Alegre que eu podia visitar ele e coisa e tal e eu vim apareci ele me receberam e ele tem me dado umas letras e coisa e tal nossa velho seguro a viagem eu quero descer cara será que o pessoal já sabe quem é esse Luiz que tu tá falando? o Luiz que eu tô falando hoje é conhecido como Luiz Marenco e aí o Luiz disse pra mim cara ele me deu uma letra com música do Lucianel e eu eita nossa mãe aí doeu cara tá mentindo aí eu olhei a letra mas a letra é forte é bonita aí ele me mostrou na fita cassete o arranjo só com a voz e violão com o Lucianel cantando caso caso esse guri que tá assistindo e não conheça vou deixar aqui a foto aqui né que é o Lucianel e tu vai procurar aí segue segue tu sabe quem é o Diamandu Costa tu é obrigado a saber quem é o Lucianel né não tem como não associar o próprio Diamandu bom Deus livre e aí escutei na voz do Lúcio aquela música o Lúcio cheio de intimidade né bom Lúcio e ele disse ó eu vou mandar pra Moenda essa música porque a Moenda tá meio aberta mas ela tem uma linha mais campeira eu vou mandar essa música tu grava a gaita pra mim né na época a gente gravava naqueles estúdios pequenos lá no centro tinha 500 estúdios tá fui levei minha gaitinha gravei a música foi pro festival passou e aí fomos pro festival a música foi não ganhou nada mas foi pro disco e pra ensaiar a música Dom Lucianel não podia ir no festival e aí e aí vem um momento da minha vida musical que cara conheceu a pessoa assim ó sabe que tem momentos na vida que a gente chama de boom que dá um boom na tua vida acende uma luz que vai te iluminar uma imensidão que tu vai levar pro resto da vida aquilo nós íamos ensaiar e o Marenco disse assim nós vamos ensaiar na casa do Dudo de quem vai fazer o violão vai ser só tu de gaita e ele de violão e eu cantando tá quem é que vai fazer violão ah o tio Enio qual Enio o Enio Rodrigues cara o Enio Rodrigues nada mais nada menos os primeiros violonistas guitarristas os serranos aquelas aquelas milongas instrumentais lá punhalada El Tchoclo Gavião Enio Rodrigues violão velho velho meu Deus cara uma pessoa maravilhosa uma humildade cabeça branca calmo quietinho na dele as vezes passa por ah esse cara não quer falar com ninguém parece antipático aí você para pra conversar ele começa a falar coisas que só te agrega só te agrega aí fomos ensaiar na casa dele nos conhecemos no segundo ensaio a gente foi ensaiar na pulperia na volta indo em direção ao ponto de táxi eu chego pro tio Enio Rodrigues e digo tio Enio não leva a mal pá não eu não quero ser chato aqueles caras chatos mas eu não entendo assim ó eu vejo as bandas de baile de música gaúcha eles trocam de tom assim toda banda troca junto e as vezes eu vejo que o Gaiteiro troca sem olhar sem avisar ninguém e eu vejo que pô todo mundo vai junto o que que é isso eu não consigo entender essa e eles ah Marquinhos tu tem que entender tu tem que ter a escala no ouvido os intervalos direitinho tu tem se eu te der por exemplo um dó tu vai saber me dar um fá com a boca né eu claro que não pois é então começa a treinar isso desde esse dia em diante eu comecei a treinar solfejo mentalmente comecei a treinar escala mentalmente escala maior escala menor escala maior com sétima menor com sétima escala diminuta comecei a memorizar os intervalos eu não tenho ouvido absoluto mas uma vez que eu tenha que eu saiba uma nota aí eu consigo identificar todas as outras ouvido relativo né é não sei então isso facilita cara pra improvisar um monte pra tirar a música bom tio Enel teve essa parcela assim me deu um vai fomos pro festival a música foi pro disco muito legal a música se chamava Bailongo do Mato Grande letra do Jaime Caetano Brown e música do Dom Lucianel